Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Na Zona Norte, um homem foi morto a tiros enquanto conversava com amigos. As informações sobre este assunto com o repórter Bruno Fonseca. Humberto Ferreira da Silva foi morto na noite desta segunda-feira no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Segundo informações da 26ª CICOM, Humberto estava em frente a uma igreja conversando com os amigos, quando dois homens chegaram em uma moto CB300 e fizeram seis disparos contra a vítima. Três acertaram Humberto. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso, mas tudo diz que é acerto de contas. Eu volto com você no estúdio. E no Santo Antônio, a violência tem assustado os moradores. E ontem, uma reunião entre a polícia e a comunidade discutiu a onda de assaltos na área. Medo e desespero. Sentimentos que já fazem parte da rotina dos moradores do Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Nos últimos meses, assaltos têm sido comuns na área. Essa comerciante diz que não tem hora certa para os bandidos. Não é de manhã, meio-dia. Quando é meio-dia, é a noite. Então, todos os dias, meu amigo, nós estamos aqui e nós trabalhamos, nós já vamos fechar. Porque nós não temos condições de ficar até um pouco mais, oito horas, por causa da segurança. Não temos segurança. Esse salão de beleza já foi alvo dos criminosos. De repente, apareceu três homens armados, com uma escopeta e faca. E começou a pedir telefone, dinheiro. E começou a ameaçar, né? Lana Alves mora aqui há 20 anos. Para ela, mesmo com uma delegacia no bairro, a falta de segurança é constante. O assalto está demais. Rouba o celular, dá calçada. Durante uma reunião com a comunidade sobre a segurança, o capitão Raileno explicou quais ações devem ser feitas no local. Não ficar colocando o seu celular em amostra em qualquer lugar, ter preocupação de verificar quem está andando na sua rua que você não conhece, entendeu? Evitar ficar mostrando cordões, coisas que agregam valor. Porque, claro, o infrator vai se utilizar dessas oportunidades para cometer o crime. Para denúncias, é só entrar em contato pelos telefones que aparecem na sua tela. Este fim de semana, em Presidente Figueiredo, tem a tradicional Festa do Cupuaçu. A má notícia para quem vai à Terra das Cachoeiras é que a passagem de táxi ficará mais cara. A Festa do Cupuaçu começa sexta-feira e deve reunir, nos três dias, mais de 200 mil pessoas na Terra das Cachoeiras. Por isso, a expectativa é de movimentação intensa na BR-174, que liga Manaus ao município. A frota de ônibus vai ser reforçada para atender o público que vem participar da festa. Ônibus começam a circular a partir das 6 da manhã até as 11 da noite. E o valor da passagem custa R$ 26,84. A Festa do Cupuaçu já tem sido uma festa tradicional amazonense, tem ganhado espaço no cenário de eventos do Estado do Amazonas. Hoje é uma das maiores festas do interior do Estado do Amazonas e tem conseguido esse espaço por conta dessas manifestações culturais que a gente tem no nosso município ao longo dos anos. Outra opção é o táxi, mas nesses dias de festa é bom preparar o bolso, porque o preço vai aumentar. Em dias normais, o valor sai R$ 30,00. 32 táxis irão transportar as pessoas que vêm para a Festa do Cupuaçu. Mas para desfrutar deste conforto e rapidez, as pessoas vão ter que pagar um pouco mais caro. Na sexta-feira e no sábado, o valor de Manaus para Presidente Figueiredo será R$ 40,00. O retorno permanece R$ 30,00. Já no domingo, de Presidente Figueiredo para Manaus, o valor será R$ 50,00. E na segunda, R$ 40,00 por pessoa. Esta dona de casa discorda do reajuste no período da festa. Porque nem todo mundo tem dinheiro hoje em dia nessa crise para pagar o tanto que eles vão pedir, né? A festa do Cupuaçu será realizada no próximo fim de semana. Duas atrações nacionais vão animar as pessoas. A fiscalização da BR-174 será feita pela Polícia Rodoviária Federal e começa já na quinta-feira antecipando a festa. O gás natural poderia ser uma saída para os motoristas diminuírem os gastos com os combustíveis. Mas falta de incentivos ainda é um problema aqui na capital. Seu Raimundo é taxista há 11 anos e quando colocava gasolina no carro, gastava em média R$ 130,00 para rodar cerca de 100 quilômetros. Na tentativa de diminuir esse gasto, há quatro anos ele começou a usar o gás natural veicular. O que a gente tem em relação à gasolina, a gente tem uma economia de 50% a 60%, certo? Mesmo com o aumento que teve, é vantajoso, é muito vantajoso, com certeza. O GNV é mais barato que os outros combustíveis e também traz mais economia para quem usa. Mas além desses fatores, tem os benefícios ambientais. Ele, além da vantagem econômica, tem essa vantagem de queima completa e, além disso, a questão da redução da emissão de poluentes. Ele emite muito menos poluentes do que os outros combustíveis. O consumo do gás natural veicular aumentou 16% em relação ao ano passado, mas mesmo assim, essa demanda ainda está abaixo do esperado. E um dos principais motivos é o valor dos kits que são adaptados nos carros, que custam em média R$ 5 mil. Hoje vem 32 componentes do sistema dele, é um kit totalmente seguro, com válvula de abastecimento externa, com válvula de corte, válvula de alívio, central, bico, tubulação, suporte, cilindros. E o kit hoje não conseguiu baixar porque o kit é importado. Por isso, seu Salen escolheu comprar o kit pela internet e economizou quase R$ 3 mil. É muito caro. Você pede pela internet, vai chegar com instalação e tudo, no máximo por R$ 2 mil. Foi o que eu gastei. Na instalação, no equipamento e tudo. Em Manaus, cerca de 2.300 carros já são adaptados para receber o gás natural e, até abril deste ano, mais 150 veículos começaram a usar o GNV. Mas ainda é preciso mais incentivo. Nós encaminhamos uma indicação ao governo do estado, propondo que o governo do estado possa estudar uma forma de diminuir o IPVA para os veículos que utilizam como combustível o gás natural, o GNV. Isso é um atrativo. A gente entende que isso pode ser um diferencial para que as pessoas que detenham automóveis na cidade de Manaus possam ter isso como opção. Diferente dos outros combustíveis, o gás natural é calculado por metro cúbico. E hoje, em Manaus, existem seis postos que vendem o gás para os carros. E o gás também teve um aumento fora do normal, que caiu bastante a demanda e a procura pela convenção do sistema de GNV. A economia é de 20% em relação à gasolina. E, através de um aplicativo da Cigás, é possível calcular quanto se economiza com o gás natural. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Tchau. 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 Tchau.